Na instância, recuperar a ECS, a porra toda lá dentro. Bora, Cachao. Oi, Cachao. Levanta aí, pegou não. Cuidado, Cachao. Posso ir no carrinho de novo? Pode? Aí, Mari perdeu a vaga. Não, só pra eu acostumar, pra eu aprender. Uhum. A Mari tá crack, Mari dá até cavalinho de pau. Eu fujo dos últimos três mobs. Passar pelo cantinho, dá pra fugir deles. Ai, Deus, você. Só dá pra fugir de um só, eu acho. Tô na pau, eu tava batendo PVP com set de PVR, não falo lá, né? Ai, eu não tenho. Pêblo de Mark não? Não, não fiz. Sério? Sério mesmo? Sério. Pode PVP, não? Pode PVP, não? Não, eu vou fazer, mas vou fazer o de aves. Eu não vou ficar gastando moneystone com set de PVR. Eu não sei não, mas dependendo do meu ping aqui, eu acho melhor fazer o carrinho, Paulo. Vamos ver até lá como é que vai ficar. Porque é o último bicho dá dano lá. Que joga junto com set de PVP. Tá. Eu vou ficar agora com set de PVP. Puta, esqueci de cleric, caralho Vamos tentar sem Mas ele vai curar? Jogado com o capitão, cachal Já puxa, já é o capitão Puxa o meu burro aí, ó Agora contou nem a nada Ih, fudeu Cadê tu larga? Tantinho Tá uma cura em área aqui A loura é ele, só não tá conseguindo puxar Tá dormindo Mantenha ele dormir mais, por favor, pal André, quer cleric? Tá dormindo de novo Você que sabe, cara Que coisa a gente vai... Tem que sair um da PT, né? Bate nele, não mata logo ele, não Quem vai sair? Eu não quero sair Não, eu vou clicar a SM Que entrou por último Matem a parada Eu creio aqui, ó Turcana, Turcana, Turcana Puxa ele Pergunta a Rance aí se ela pode ajudar na cura, entendeu? Ficar dois moleques curando, a gente vai tomar no rabo Pega a bomba aí, Mari Pronto, mago, 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 mago Olha só Eu sinto, por qualidade Obrigada Eu cidadno para a qualidade Tô com dois Três agora, nossa Essa é muita sacanagem se não vier a porra da ceramic agora Só tô faltando uma, velho Calma, vai vir sim O que? Dick, o que? O que que tu falou aí, Farrão? Você entrou na fila? Deu apply aí? Não Entra pra não orar os móveis fora Vai nascer aí Passa Agora foi Beleza Sabe usar as bombas lá, Farrão? Oi Sabe usar as coisas lá? Usar as coisas lá, tipo a bolsa A chave, a chave, esse tipo de parada Ah, beleza Solta o teleporte que eu não sei como funciona aí Aquele scroll de teleporte, sabe? Hum Primeiro não sei usar não, não sei fazer porra nenhuma, tem que aprender Capitão por último Surcama, parque, 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 eu esqueci da surcama Muito aí Eu vou ali trocar de sala pra cumprimentar os caras e já volto Beleza User left your channel User left your channel User left your channel Bota lá, Palmeiras Bota lá, Palmeiras Bota lá que... acho que você vai estar atacando já lá Tá Tá Bota lá, Palmeiras É Monster ы O que é? O que é? O que você quer? Pode puxar direito O capitão está ali Drona Surcana Aproveita o BG e vamos surcar lá E aí E aí E aí E aí E aí Acho melhor sair da sala para resetar, não? Se tem reset, acho que é reset Sai, sai tudo então É isso aí da sala, sai só Resetou alguns Tomar de novo o seu suco aqui Quebrado O que aconteceu ali mano? Que eu potei um monte de shield e não adiantou nada Não puxa agora não Não puxa agora não Não puxa agora não Pera aí Quebraram Eita porra, voltou tudo E aí Acho que o bicho me viu É aqui na direita Ó Tá rápido Eu acho que eles vão tacar lá de novo Será? Vai pelo tempo lá Vem lá Vem lá Adoro o barulhinho da Glacial .. Vem lá Cachao Vem lá Cachao Agora vai, hein A tela travou Acho que eu tomei Não, voltou, voltou Já tá caro de novo aqui Puxa, capitão, puxa, capitão Aqui, ó Hum, fodeu Pronto, já vai pros outros lá Puxa os outros lá que eu vou na sua cama Fodeu, esqueci Fodeu, cura Fui bar de menos Curo cachorro, curiu cachorro Foda de moto de chão, velho Deu ação do caralho Vou dar um lá atrás Pronto, vamos lá pra outro cana ali, tomar Machão, já vai direto pra surcana bater Vou dar glipa no... Capitão Quem vai puxar a maçaneta? Eu, eu puxo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu vou glipar aqui Já deu as três bombas, já Já Entendi, já pegou as três bombas, né? Pode meter o pé, Palma Pode meter o pé Vai que eu já vou na outra Meteu o pé? O que cê tá querendo dizer? Sai da sala, sai da sala Vai te mal? Vai, vai, vai Eu vou lá baixar Vai lá pro carrinho Vocês, eu vou baixar a ponte Ela já ganhou bola O cara tá vendendo 19 Asured lá 40 milhões de cabos Ótima oportunidade pra comprar um monte aí Pedindo desconto a ele É verdade Ai gente, acho que não vai dar não, viu? A gente tá ganhando A gente tá ganhando Baixei a ponte Baixei a ponte É de prazer É de prazer